Ai, não, não, não! Mas por quê? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Ai, para! Por favor, isso dói! Isso dói, não! Olha, eu nunca não tapei com vocês! Eu nunca fiz nada contra vocês! Por que vocês estão ajudando? Eu estou fazendo a falta comigo! Ai, só por causa da minha forma! Ei, cuidado! É o lápis, por aqui! Eu vou acabar caindo! Para, por favor, para! Para! Não, não faz isso comigo, não! Por favor, não! Não, não! Olha, eu faço o que vocês quiserem! Vocês não são meus irmãos! Ai, por favor, sabe por quê? Ai, não, não! Eu vou crescer! Eu vou crescer! Você é esquisito, pequenininho! Não, mas não é assim! Ai, 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 tá doendo muito! Não, eu não quero! Eu não quero doar! Não, por favor, isso dói demais! Isso vai doer! A gente vai derrubar você! Não vai derrubar! Já era pra você! Por favor, pare! 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 Não, não! Não, não! He, 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 he! Finalmente! A gente conseguiu, meus irmãos! Eliminamos essa parte fraca! Agora sim, vamos poder usar a herança que os nossos pais nos deixaram! E assim, seremos uma única criatura! Mas, seremos uma criatura muito poderosa! E com isso, poderemos dominar o mundo! He, 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 he! Nós seremos, nós somos os irmãos perfeitos agora! E, com isso, sendo um só, seremos imbatíveis! Vamos embora, meus irmãos! Deixem esse fracassado aí! Nós somos poderosos! Somos livres! He, 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 he! Vejam, meus irmãos! Este ovo existe há milênios! Ele foi criado justamente para evoluir a nossa linhagem! Os nossos ancestrais usaram! E agora é a nossa vez! E, por sorte, este é o último ovo! O último ovo dos caijus supremos! E, com a energia deste obelisco, vamos nos unir todos em um só ovo! Assim, evitando que nascemos em uma forma filhote! E, finalmente, duas horas após tudo o que iremos fazer aqui, nós já estaremos adultos na forma final suprema! Estão prontos, meus irmãos? É hora de evoluir! E, finalmente, após longas horas após a queda, o pequeno, o megalânia diferente, dá alguns sinais de vida! Ai! Ai, essa doeu! Eu não acredito que meus irmãos fizerem isso comigo! Ai, eu tenho que me levantar! Mas o meu corpo está doendo demais! Demais! Eu vou tentar pegar um pouco de água! Tentar me hidratar um pouco! Eu estou me sentindo muito ruim! Eu estou com algumas dores na barriga e nas patas! Eles realmente fizeram isso comigo! Eu vou-me embora! Eu não vou ficar mais perto deles, não! Porque, com certeza, se eu ficar aqui, eles me farão mal ainda maior! Finalmente, cheguei na água! Agora é só tomar um gole para poder ficar de boa! Eu tenho que me recuperar! Isso! Muito bem! Agora eu vou tentar correr! Eu tenho que acelerar o passo! Eu vou embora daqui! Eles estão lá do alto! Se eles me verem nesse lugar, com certeza, vou querer fazer mais perversidades comigo! Vou sair dessa região gelada! Eu vou... Eu vou para lá! Vou viver ali! Vou viver ali, além das montanhas, em áreas verdes! Finalmente, após fugir para muito longe, vários dias se passaram! E, felizmente, o pequeno, o jovem Megalânia, se recuperou! E agora vive em paz! Eu gostei muito desse lugar! E, olha só, tem água! Dá para ficar aqui por um bom tempo! É! Eu gosto daqui! Eu nem me sinto tanto um Megalânia, como os meus irmãos dizem! É por isso que eles me colocaram para fora, né? Não sei! Mas, o que importa é que esse local aqui, eu com certeza vou gostar! Ei! O que é isso? Ai, 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 ai! Parem com isso! Parem, parem, parem! Ah, eu tenho que usar meu veneno! Veneno de Megalânia! Ai! Vamos lá! Agora que eu vou descobrir se eu sou um Megalânia ou não! Veneno! Veneno! Ai, 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 ai! Eu não consigo ponder ele direito! Isso! Agora eu mordi! Isso! Toma! Veneno! Veneno! Nossa! Nossa! Foi difícil! 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 Nossa! Ele me machucou demais! Mas eu não queria ter brigado desse jeito com eles! Eu não queria! Eles são... Ah, olha isso! Mas eu não tive escolha! Eles começaram a bater de todo jeito! Eu não queria ter feito isso! Me perdoem! Me desculpem! Mas eu tinha que me defender! Vocês não me deram chance! Não me deram alternativa! Uau! Esse arco aqui... Tem uma cara de que era usado para coisas muito boas! Eu sinto como se esse negócio me desse poder! É, mas deixa eu quieto e eu vou... Oi! Oi! De onde você veio? Quem é você? É... O que... O que é você? Eu não vou te fazer mal, tá? Eu fiz mal a eles porque eles me atacaram, mas eu não vou fazer mal a você não! Não se preocupe, criatura! Você não faria mal a mim, nem se quisesse! Eles, aquelas criaturas que te atacaram, foram apenas ilusões da sua mente, as quais eu criei! O que? É sério? Nossa! Mas eu só acredito vendo! Eu só acredito... O que? Eu não acredito! Eu não acredito! Cadê eles? Realmente não estão aqui! Então, eu não fiz mal a ninguém! Ainda bem! Ainda bem! Ufa! Eu achei que realmente tinha feito mal a eles, sei lá! Eu achei que esse aqui poderia ser o território deles e eu entrei de ousado, né? Então, de certo modo, isso acabaria meio que sendo uma maldade da minha parte, não é? Então, eu acho que... É! Eu fiz isso pra me defender, mas mesmo assim, eu não queria sair com alguém ruim! Então, eu fiz o que era certo! Mas me diga, por que você apareceu assim do nada? Pequeno, eu venho aqui com uma missão! Você precisa derrotar os seus irmãos! Eles tinham o último ovo caijum! E você é o único de coração nobre que pode pará-los! Eu estou falando através da sua mente, porque você jamais entenderia o meu idioma! Me desculpe dizer isso, mas você não tem escolha! Os seus irmãos são criaturas más e precisam ser parados o quanto antes! Eles evoluíram para uma única criatura e isso está sendo o colapso do equilíbrio natural! E apenas criaturas as quais tem ligação de sangue podem fazer este ato de parar um ao outro na lei do equilíbrio do universo! Eles queriam destruir você para poder tirar o seu corpo da fusão, porque eles achavam que você seria um peso! Mas, na verdade, você é a leveza que o mundo precisa! Vá até a torre, lá você encontrará o que é necessário para evoluir e acabar de uma vez por todas com as maldades que os seus irmãos estão fazendo! Adeus! É, tá bom! Eu vou! Eu vou! Eu acho que eu até passei por lá quando eu estava vindo para cá! Eu vou lá na torre, então! E você vai ficar por aí mesmo? É, tá bom! Eu vou seguir o que você está me falando! Eu agora, de megalânia rejeitado, serei promovido a tentar salvar o mundo dos meus irmãos maus? Eu, hein? Eu estou é com muito medo disso! E se isso tudo for coisa da minha cabeça? Bom, eu só vou saber de verdade depois que eu irá na torre! Finalmente eu cheguei! Esse lugar é um pouco... medonho! Meio esquisito! Mas lá vou eu! Eu vou fazer o que ela manda! É melhor eu ter cautela, né? É... sei lá! Pode ter algum bicho aqui me pegar! Eu acho... Bom, eu vou tentar subir! Deve ser por aqui! Eu vou seguir! E eu espero que eu encontre alguma coisa mesmo! Ai, vão ser... vão ser... Longas escadas! Uma longa subida! Só mais um pouquinho! Ah, estou sem fôlego! Ai, só mais um pouquinho! Ah, uau! É muito alto! Só mais um pouquinho! Ah, uou! O ovo caju! O que está pegando fogo! Uou! Mas... Pelo menos eu estou aqui! É! Então agora eu vou pegar desse ovo caju... Vou... Me unir a ele e... Eu espero que... Dê um resultado bom, não é? Afinal, os meus irmãos, eles... Merecem um oponente à altura! O ovo caju, lá vou eu! Olha só! Meus irmãozinhos! Finalmente encontrei vocês! Mas já era hora! Afinal, vocês... São realmente perigosos! Lembram-se da maldade que fizeram comigo? Eu não sou igual a vocês! Eu tenho um coração bom! Então, eu vou dar uma chance! Se resolver não lutar... Vocês terão uma chance de sobrevivência! E então? O que decide? Vão querer mesmo lutar? Eu chamo de vocês porque eu sei que tem cinco irmãozinhos aí... Dentro desse corpinho! Dentro desse corpinho! E então? Decidam-se! Mas é muito confiante mesmo, né? É óbvio que vamos destruir você! E olha só! Que baita evolução! Mas agora... Já era! Vamos ao ataque! Vocês que escolheram! Vocês que pediram! Então toma! Vocês são meus irmãos? Não! Vocês são a escória! Vocês fizeram muitas maldades comigo! E eu nem podia me defender! Queimem! Queimem! De novo! Ah! Vai queimar? Vai jogar barro em mim? Então queima também! Isso! Ah! Nossa! Ah! Isso dói! O que é isso? Não! Não chore, irmãozinho! Não chore! Vamos acabar contigo! Você vai sentir a pior dor da sua vida! Ah! Nunca! Ah! Nossa! Isso tá doendo! Então queima também! Toma! E se não bastasse, receba isso aqui! Toma! Com força total! Super ataque! Ah! Irmãozinho! Você é forte! Mas a gente pode chamar até os servos! Vamos, servos! Ataque! Por que estão comendo? Ah! Irmãozinhos! Vocês vão pagar caro! Caro! Toma, irmãozinho! Ah! O que aconteceu com eles? Irmãozinhos? Irmãozinhos! Ai, 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 ai! Ué! Eles foram... Estamos aqui! Isso dói! Eu já falei que isso dói! Toma! Toma, irmãozinhos! Irmãozinho! Você é demais! Demais! Mas nunca mais nos detenho! Irmãozinho! Ah! É o que veremos! Vocês vão ser destruídos! Vocês são maus! Maus! Ah! Eu tenho que combater esse ataque! Toma! Receba o meu poder! Irmãozinhos! Toma! Ah! Eu não acredito! Ah! Eles sumiram de novo! Eles sumiram de novo! Ah! Não, 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 não! E agora? Onde será que eles estão? Irmãozinhos? Irmãozinhos? Tem que tomar cuidado para não receber um ataque surpresa! Isso pode me prejudicar muito! Opa! Onde está com esse barulho? Ha! Ha! Nós evoluímos, irmãozinho! Evoluímos! Toma! Vê com seus truques! Ah! Vocês estão demais! Eu não acredito! Eu achava que vocês tinham sido derrotados pela segunda vez! Ah! Nossa! Eu tenho que fugir dessa onda de choque! O que é isso? Que poder! Que poder vocês adquiriram! Ah! Mas não serão vários para mim! Está entendendo? Não serão! Nossa! Eles me paralisaram! Como que é possível? Como vocês adquiriram tanto poder? Ah! Não! Gente! Estou ficando muito ferido! Muito ferido! Muito ferido! Irmãozinho! Essa é a última forma! Você realmente é forte! Mas por pouco! Por pouco! A gente não foi destruído! Não acredito Ah, não, não posso perder, não posso perder Não posso, não posso Essa é a última forma deles É a minha oportunidade, então, de destruir O que é isso? Quanta força Eu não estou conseguindo me defender Como é possível? Eu não consigo atacar De jeito nenhum Agora sim, agora você vai se dar mal Toma Receba isso, toma Isso aí Finalmente eu consegui fazer um ataque decente Queima aí, queima Nossa Ele resistiu a isso As outras formas não resistiam a esse ataque Mais uma vez eu fui paralisado Como isso é possível? Ah, não, não, não Eu tenho que voltar a me mexer Eu tenho que recobrar agora os meus movimentos Ele é muito rápido Ah, você está apelando Vocês estão apelando Ah, eu não consigo Ah, eu não consigo Nossa, quando eu consigo me mexer Eles me paralisam Não é possível Eu preciso de um movimento Ele está recarregando as energias Ah, isso Isso, isso, isso Receba, irmãozinhos Toma Força total Haha Isso Toma Esquerda Direita Aliás, foi ao contrário, né Toma Direita Direita Esquerda Agora receba isso, ó Receba isso Toma Nós estamos chegando mal Ah, vocês Eu não Isso Moça Haha Eu consegui Eu consegui Eu consegui Isso Haha Eu consegui destruir Finalmente Essa criatura caiu Ou melhor Essas criaturas caíram Finalmente Eu derrotei Agora Eu só preciso destruir este corpo Mas Espera aí O que é aquilo? Tem uma coisa estranha ali Eu não acredito Olha só São eles Um, dois, três, quatro, cinco Meus irmãos Aparentemente Estão vivos É isso mesmo Estão respirando Mesmo depois de tudo Se safaram dessa com vida Ah, mas não é possível Vocês tem realmente muita sorte Mas agora Eu vou levá-los daqui Vocês precisam De uma correção Agora sim Muito bem, minha amiga Já trouxe eles Você consegue fazer aquela coisa Que eu te pedi? Ah Eu acho que eu consigo sim Eles vão ter Uma verdadeira lição Nunca mais Eles farão Esse tipo de maldade Com os outros Era isso que eu queria Então Voa lá Uou Deu certo Agora eu acho Que vocês Nunca mais Vão querer Chamar alguém De feio novamente Não Não pode ser Não pode ser Olha Eu Eu tô feio Nós estamos feios Irmãos Nós estamos feios Feios É isso aí Vocês ficaram feios E agora Vai embora Porque se persistirem no erro A gente vai dar uma punição Ainda pior Vamos Sumam daqui Aí Tá vendo Isso é culpa De vocês Vocês fizeram Um plano burro Um plano errado O plano de vocês Deu totalmente errado Ah Tá vendo aí Você Não Isso é culpa sua Isso é culpa sua Você Você é feio agora Você também é Ah Não pode ser Não te pegue O que é isso Que castigo é Isso não acontece E no fim Tudo nessa jornada Deu muito certo Você gostou desse vídeo Quer mais conteúdos assim Por favor Se inscreva no canal Ative o sino das notificações E veja os vídeos anteriores também Pois Eu garanto Que você vai Amar Tchau Tchau Tchau